Quando estão a assistir a um filme e aparece alguém a fazer coisas transcendentes de matemática num quadro, quase sempre vem um símbolo como este, o símbolo de radical. Isto usa-se para representar a raiz quadrada e também veremos outros tipos de raízes, mas a nossa questão é, bom, o que é que isto realmente significa? E agora que sabemos algumas coisas sobre os poentes, vamos ver que o símbolo de raiz quadrada, ou o símbolo de raiz, ou radical, não é assim tão difícil de compreender. Então vamos começar com um exemplo. Quanto é 3 elevado a 2? Quanto é 3 ao quadrado? Bom, isto é o mesmo que 3 vezes 3, que é igual a 9. Mas e se fizéssemos o raciocínio ao contrário? E se começássemos com o 9 e disséssemos, o que é que multiplicado por si mesmo é igual a 9? Aqui já sabemos que a resposta é 3, mas como poderíamos usar um símbolo que nos dissesse isso? Como podem imaginar, esse símbolo será este radical. Então poderíamos escrever raiz quadrada de 9 e quando olhamos para isto, dizemos, ok, o que é que elevado ao quadrado é igual a 9? E diriam, bom, isto será igual a... isto será igual a 3. e quero que olhem para estas duas equações porque isto é a essência do símbolo de raiz quadrada. Se disserem, a raiz quadrada de 9, estão a dizer, o que é que multiplicado por si mesmo é igual a 9? E isso será 3. 3 ao quadrado é igual a 9. Posso fazer outro caso. Vamos fazer vários casos. Posso escrever 4, 4 ao quadrado é igual a 16. E qual será a raiz quadrada de 16? Bem, será igual a 4. Deixem-me fazer outro. Na verdade, deixem-me começar pela raiz quadrada. Qual será a raiz quadrada de 25? Bom, isto será o número que multiplicado por si mesmo é igual a 25. Ou o número que, se o levasse ao quadrado, obteria 25. Bom, que número é esse? Bem, será 5. Porquê? Porque sabemos que 5 ao quadrado é igual a... 5 ao quadrado é igual a 25. Agora, alguns de vocês podem estar irritados porque se eu pegasse... Se eu pegasse em menos 3 e o elevasse ao quadrado, e o elevasse ao quadrado, também obteria 9 positivo. E o mesmo aconteceria se pegasse em menos 4 e o elevasse ao quadrado. Também iria obter 16 positivo. Ou menos 5. Se o elevasse ao quadrado, também iria obter 25 positivo. Então, porquê que isto aqui... Porquê que esta raiz quadrada não pode ser 3 positivo ou 3 negativo? Bom, isto é, de facto, algo importante para pensar. Mas a raiz quadrada de um número positivo é, por definição, um número positivo. Quando vem este símbolo de radical, normalmente referimos-nos a isto como a raiz quadrada. Raiz quadrada. Isto é positivo. A raiz quadrada é positiva. Se alguém pretender o número negativo, que é o quadrado, dá 9, podem dizer algo do género... Podem dizer algo como menos a raiz quadrada. Deixem-me puxar um pouco mais para cima. Podem dizer algo como menos a raiz quadrada de 9. Bom, isto será igual a menos 3. E o que é interessante nisto é que, se levarmos ao quadrado ambos os lados disto, desta igualdade, se levarmos ao quadrado ambos os lados desta igualdade, o que obtemos? Bom, algo negativo. Algo negativo elevado ao quadrado torna-se positivo. Então, a raiz quadrada de 9 ao quadrado será apenas 9. E, no lado direito, menos 3 ao quadrado, menos 3 vezes menos 3, é 9 positivo. Então, funciona. 9 é igual a... 9 é igual a 9. Isto é bastante interessante. Deixem-me escrever isto de uma forma mais algébrica. Se quiséssemos escrever a raiz quadrada de 9 é igual a x, só existe um possível x que satisfaça isto. Porque está convencionado, a maioria dos matemáticos concordou em ver este símbolo de radical como o número positivo que ao quadrado dá o que está lá dentro. Então, apenas podemos ter um x. Apenas um x consegue satisfazer isto. E esse x é igual a 3. Agora, se quiséssemos escrever x ao quadrado é igual a 9, isto agora é um pouco diferente. x igual a 3 satisfaz isto com toda a certeza. Isto poderia ser x igual a 3. Mas existe outro x que satisfaz isto. x também poderia ser igual a menos 3, porque menos 3 ao quadrado também é igual a 9. Então, estas duas coisas, estas duas afirmações, são praticamente equivalentes. No entanto, quando olhamos para esta, existem dois x que a satisfazem. Mas nesta, só existe um x que a satisfaz, porque a raiz quadrada é sempre positiva. Se alguém quisesse escrever alguma coisa equivalente, onde teríamos 2x, que poderiam satisfazer a equação, poderiam fazer algo como isto. Mais ou menos a raiz quadrada de 9 é igual a x. E agora o x poderia ser mais 3 ou menos 3.